Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Dia do Chá. Eu sou o Lucas e tô aqui pra fazer um tema bem legal, que é sobre a troca de atores no meio da novela, gente. No meio das gravações, acontece algum imprevisto e um ator acaba tendo que parar de fazer a novela. Bom, antes de ir direto pro vídeo, quero pedir pra vocês que se vocês gostarem desse tema, acharem interessante, dê um like, gente, porque isso ajuda bastante o canal e faz com que o vídeo seja recomendado pra mais pessoas. Bom, mas agora, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. E já começando aqui com um caso bem polêmico, que aconteceu lá na novela Império, e envolve a atriz Drica Moraes, que deu vida à personagem Cora. Em um certo momento da novela, a Drica Moraes teve que ser afastada pra cuidar da sua saúde. E isso, claro, fez com que o Aguinaldo Silva tivesse que mexer os pauzinhos pra dar continuidade à trama, já que a personagem Cora é muito importante. Mas antes de continuar, eu vou colocar aqui pra vocês um pedacinho da última participação da Drica Moraes na novela. Aqui na nossa casa, pra senhora entrar sem bater. Amor, você é uma das sócias aqui, eu me senti em casa. E o seu encontro com o meu tio? Com o seu pai. Você veio pedir dinheiro a ele? Se eu precisasse de dinheiro, eu pedia logo a você. Você não vai contar, né? Por favor, pede pro teu motorista me levar em casa. Então também vou ser o objetivo de liberar agora o seu carro, porque eu quero trabalhar em paz. A primeira coisa que foi feita foi fazer ali um sumiço repentino na personagem, gera ali todo um clima de suspense, a própria Cora deixa um bilhete falando que ela tá correndo perigo. Enfim, a solução pra poder dar continuidade na novela foi o seguinte. Depois do desaparecimento repentino, a Cora vai ali pra um spa, faz várias cirurgias plásticas, cirurgia até de rejuvenescimento. E ela volta, gente, toda linda, maravilhosa. E no corpo da Marjorie Chiano. Na verdade, foi a própria Marjorie Chiano que deu vida à Cora na primeira fase da novela. Então, o Agnaldo Silva achou interessante usar a mesma atriz pra demonstrar ali essa Cora rejuvenescida. Olha só como é que foi o reencontro do Comendador com a Cora. Que merda tá acontecendo aqui? Tá me reconhecendo? Diz que num truque, né? Que, é... Coisas estranhas acontecem. Cora! Cora! Que brincadeira é essa? Cora! Cora! Ela sou eu rejuvenescida. E essa segunda troca aqui de atrizes também foi muito polêmica. E aconteceu lá na novela As Aventuras de Poliana. A atriz Milena Toscano, que deu vida à personagem Luisa, acabou engravidando. Só que nesse caso, a Iris Abravanel, a autora da novela, já sabia disso. Então, começou a se preparar. Ela não foi pega de surpresa. E essa foi a última aparição da Milena Toscano na novela. Olha só. Surpresa! A gente veio te ajudar pro seu jantar romântico. Mas, quem disse que é um jantar romântico? Imagina, é claro que é um jantar romântico. Ainda mais depois do beijo. Eu tava até pensando em cancelar esse jantar. Não! Não, não, não! Bom, como vocês viram, a personagem ali, tia da Poliana, tava se preparando pra ir num jantar. E eles usaram essa oportunidade pra fazer a troca de atrizes, porque a partir daí, quem começa a dar vida à Luzia é a atriz Thaís Melchior, gente. Ainda bem que eles fazem ali umas brincadeirinhas, uns trocadilhos, pra quebrar um pouco essa estranheza toda, né? De mudar uma atriz tão importante no meio da trama. Olha só como foi. Prontos pra conhecer a Luisa que estava escondida? Oi, oi Luisa. Nossa, tia. Como você tá diferente. Você parece até outra pessoa. E quem aí se lembra da personagem Mel, lá da novela O Clone? Gente, essa personagem que foi vivida pela Débora Falabella, deu o que falar. É uma personagem muito importante, dependente química. Eu vou até colocar aqui pra vocês um pedacinho de uma cena da Mel. Quando vem a necessidade física da droga, o seu cérebro entra em curto. E em um certo momento da trama, já tava tudo certo, tudo escritinho, a Mel ia ter que ser internada em uma clínica de reabilitação. Só que bem ali, gente, na hora H pra gravar a cena, a Débora Falabella acaba tendo meningite e tem que ficar afastada por algumas semanas da novela. Mas eles foram salvos, gente, porque a Débora Falabella tem uma irmã, a Cíntia Falabella, que também é atriz. E muito parecida com a Débora. Então, né, ficou tudo certinho. Porque a irmã dela entrou ali e fez, não uma cena qualquer da Mel, não, gente. Mas uma das cenas mais importantes e lembradas da Mel, que é justamente a internação dela em uma clínica de reabilitação. Então, ó, parabéns pra Cíntia, porque a cena ficou sensacional, olha só. Mel! Deixa eu sair! Calma dela! Ai, velho, minha querida, ela tá quebrando tudo! Eu vou internar, vou chamar a ambulância! Meu, meu filho, meu filho! Não, 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 me larga! Me larga! Me larga! Não, não! Não, 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 não! Vai! Calma, mãe! E claro, só pra esclarecer, a irmã da Débora Falabella não ficou fazendo papel até o fim da trama. Não, foi só aqui nessa cena mesmo, até a Débora se recuperar da meningite. Depois, volta tudo ao normal, mas não tinha como ficar de fora essa cena. E essa próxima troca de atores aconteceu lá na novela Velho Chico. E eu até falei dela uma vez, gente, num vídeo bem antigo do canal, que é esse aqui, ó, de atores que morreram durante as gravações das novelas. Não recomendo você ir lá agora, se você tá numa vibe triste, se você não tá muito bem, porque é um vídeo um pouco pesado, é bem triste de assistir. Mas, enfim, vou ter que repetir essa cena aqui, porque não tem como ficar de fora, né? Que é o caso do Humberto Maniani, que dava vida ao padre Romão lá na novela. Infelizmente, o ator teve um ataque vascular encefálico e acabou falecendo. E, novamente, ele dava vida a um personagem importante na trama. Não tinha como ficar de fora. Mas a solução foi dar um sumiço repentino no padre Romão, porque ele passou a ser um padre emérito. E agora eu vou colocar aqui pra vocês um pedacinho da última aparição do Humberto Maniani na novela. Mas é muita satisfação ver o padre Romão aqui na minha casa. O padre fica com a festa, não fica? É, fiz mesmo, não vou foder. Só passei mesmo pra uma visitinha pra senhora sua mãe. Como é que ela tá, padre? É, está bem. Às vezes viver muito não é lá muita vantagem, não sabe? E pra dar continuidade à trama, mais pra frente chega um novo padre pra assumir a paróquia, o padre Benício, que é interpretado pelo ator Carlos Vereza. Nesse caso, ele não toma ali o papel do padre Romão, né? É um outro padre. Mas basicamente, gente, tá ali pra continuar o legado do padre Romão, né? Então não tem como ficar de fora dessa lista também. Olha só como é que foi a primeira aparição do Carlos Vereza na novela. E agora eu fecho aqui esse vídeo com um caso muito polêmico, gente. Que aconteceu lá em 2002, na novela mexicana Cúmplices de um Resgate. Essa foi, eu acho, quase certeza que foi a primeira novela que eu peguei pra acompanhar, pra valer. Era viciado. E eu lembro desse caso. Só que na época eu não entendia nada. Quem dava vida ali às gêmeas Mariana e Silvana era a atriz e cantora Belinda. Nossa, parece assim que essas personagens foram feitas pra Belinda. E aqui, na verdade, tem duas teorias sobre essa famigerada troca de atrizes na novela. A primeira, gente, é que lá no auge da novela, com muita audiência, muito dinheiro entrando, os pais da Belinda teriam reclamado com a produção, que ela tava trabalhando muito e ganhando pouco. Então ela seria demitida pra outra atriz, a Daniela Lujan, entrar no lugar. E a outra teoria é que a Belinda assinou ali um contrato pra fazer a novela até um capítulo X. Só que depois da produção, por causa do sucesso, resolveu estender a novela. Só que a Belinda tava com a agenda cheia e não poderia continuar. Então ela acaba tendo que sair da trama. Bom, não sei qual que é a versão verdadeira, qual não é. Só sei que quando a Daniela Lujan entrou no lugar da Belinda, foi o maior burburinho, comentário e decepção pra muita gente. Não que ela seja uma atriz ruim, gente. Mas como eu falei, parece que a Mariana e a Silvana foram feitas pra Belinda. Então eu não engoli, muita gente não engoliu até hoje essa troca. Mas enfim, agora eu vou colocar aqui pra vocês a última aparição da Belinda em Cúmplices de um Resgate. E depois a Daniela Lujan entrando no lugar. Ai, o seu Sebastião. Com licença, eu vou descansar porque eu tô muito cansada. Ai, meu Deus. A minha Mariana não vem? Eu estou aqui. E foi esse vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, já sabe, só clicar em gostei. Isso ajuda muito. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito. E vou ficando por aqui. Ah, não, pera aí. Se quiser ir lá no meu Instagram, mandar alguma mensagem, sugestão, fica à vontade. Agora sim, vou ficando por aqui. E a gente se vê no próximo vídeo. Beijão e até lá. E a gente se vê no próximo vídeo.